A câmera da prefeitura registrava a movimentação no centro. Tudo ia bem, até que esse cidadão de boné vermelho busca por socorro e aciona o botão de pânico na torre de monitoramento. Dois guardas municipais que estavam próximos correram para atender a demanda. Era um idoso de 72 anos que estava engasgado. Esse atendimento da guarnição ali foi uma manobra de Heimlich, onde nós aprendemos nos primeiros socorros, que é isso aí, eu acho que é ré antiga essa manobra, faz tempo já que existe nos procedimentos de primeiros socorros, e é onde a equipe conseguiu desempenhar ali com muita satisfação e louvor, vamos dizer assim. Então, faz parte dessa continuidade de qualificação e creio sim, com certeza, isso faz parte do nosso serviço, das nossas atribuições, a gente está preparado e capacitado para qualquer atendimento. Poucos minutos depois, uma equipe do SAMU chegou no local e deu sequência ao atendimento. O idoso foi liberado após passar por alguns exames. O projeto que envolve a torre de monitoramento é piloto, e ainda deve passar por alguns ajustes. O equipamento funciona como uma espécie de interfone. Do outro lado da linha, fica um servidor de segurança pública. Porém, mesmo em fase de testes, os resultados já são positivos. Nesse outro caso, o botão de pânico da torre também foi acionado. Era outro idoso passando mal, e que acabou desmaiando em frente a uma agência bancária. Segundo o senhor, esse que nós atendemos ali, não foi a guarda que atendeu, foi acionado o botão pânico, o operador acionou os bombeiros, aonde levou um tempo estimado ali de seis minutos, muito rápido, em um horário de trânsito, um horário de pico, foi em torno de onze e meia, meio-dia, levaram em torno de seis minutos para chegar no local. Ah, é muito tempo devido a uma vida, é muito tempo, realmente, mas conseguiram chegar ali, atenderam com êxito, então já fizeram os procedimentos e, assim, está funcionando, né? Podemos dizer que está funcionando. Podemos melhorar, com certeza, temos muito a melhorar, crescer, desenvolver, mas está funcionando. Nesta semana, os agentes da Guarda Municipal de Santa Maria vão passar por treinamento. A previsão é que o sistema funcione perfeitamente no início de setembro. Que bom, funciona.